A greve do transporte na França é a maior desde 1986. Hoje, a paralisação completou 29 dias seguidos. O protesto é contra a reforma da Previdência proposta pelo governo. Macron disse que espera chegar a um acordo com os sindicatos o mais rápido possível, mas sem se afastar dos princípios estabelecidos pelo governo. Enquanto isso, novas manifestações estão marcadas para a semana que vem.